Programa Canta Nossa Gente, nossa música com nossos talentos, oferecimento, posto trevão, eletronop, materiais elétricos, móveis gazim, cambará materiais de construção, mecanorte, forteza, brunete som, retífica de motores rei, aqua plus piscinas e vidros blindex. A partir deste horário, passamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente, apresentação Geodinho. Boa noite a quem se encontra aqui presente, no restaurante Veneza mais uma vez, estamos aqui com muita alegria para gravar mais uma série do programa Canta Nossa Gente. Este programa que é uma lasca da nossa música brasileira, nossa música verde e amarela, quero ouvir o boa noite de todos vocês que se encontram aqui presente, boa noite gente. Canto, quero cumprimentar TV Capital, Sinop, canal 8, a TV Mais, canal 13, Sinop, aqui eu começo cumprimentando a STV de Lucas do Rio Verde, TV Bande da cidade Sorriso, a TV Capital da cidade Vera, a TV Ambiental da cidade Marcelândia, TV Tropical da cidade de Colíder, a TV Nortão de Alta Floresta, a TV Ouro Minas da cidade Matupá, também a TV Migrantia, também a TV Migrantia da cidade Guarantando Norte e por último abraço a TV Capital dessa maravilhosa cidade de Cláudia. O programa Canta Nossa Gente, este programa musical semanal no seu televisor. Eu já vou abrir o programa com chave de ouro, nesta noite aqui no restaurante Veneza, esse ambiente 100% aqui e cada vez que a gente vem aqui gravar o programa a gente é bem recebido, por isso que a gente sempre agradece e nunca esquece do restaurante Veneza. Quero agradecer os amigos que se encontram aqui presentes já, Raiz do Sul, obrigado, Melchior, também, nosso amigo Formigone, obrigado Formigone, e tantos amigos que se encontram aqui presentes, que sempre visitam aqui quando a gente vem gravar. Música, eu trago pela primeira vez no programa Canta Nossa Gente, esta dupla que eu tenho certeza que todos, quem conhece já gosta e vão gostar e aplaudir de pé. E eu gostaria que vocês recebessem com a grande salva de palma, Pedro Henrique e Giovanni. Boa noite a todos os presentes, nós somos a dupla Pedro Henrique e Giovanni, é um prazer imenso estar aqui nessa noite, pela primeira vez com essa formação no seu programa, Judinho. Obrigado por abrir as portas aí pra gente. Música, eu agradeço também aqui a equipe do Judinho, ao próprio Judinho por ter cedido o espaço para estarmos aqui hoje, agradeço também ao restaurante Veneza que está cedendo o espaço para gravação do programa, e vamos fazer um pouco do que a gente sabe fazer. Música, eu agradeço também ao restaurante Veneza que está cedendo o espaço para gravação do programa, Chora Peito Amargorado. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão e foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz? Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se estiveres em algum fracasso E as que ainda te posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se estiveres em algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Tá aí, Júlio. Ei, cadê os aplausos, hein? Depois daquela gelada Por causa da energia, a carga da energia Mas tá tudo certo agora, né? Né, quebra-corda? Olha o CD aqui, ó Da meninada aqui, ó Saíram bem ajeitados na capa do CD, viu? Pessoalmente também ajeitados O Giovanni já fazia parte com a outra dupla Lá, 6, 7 anos atrás Ele já se apresentou no programa E gravou também Gravamos E com Giovanni e Josiel Exato Mas agora o Pedro Henrique, né? Esse é o primeiro trabalho, né? Isso, isso mesmo É nosso primeiro CD Lançamos ano passado Finalzinho do ano E esse ano Estamos correndo atrás Divulgação A música Todas as músicas de vocês ou não? 80% das músicas que estão gravadas nesse CD são nossas A gente fez alguma regravação Nesse CD tem regravado a música de Zatino, né? Que a gente gosta muito A gente resolveu colocar no CD E a música Chora Chora Que é a composição do Maurício Mello Que o Gustavo Lima colocou no DVD dele do ano passado Então a gente teve o prazer de compartilhar essa música junto com ele Que bonito então, que bom Ó, Pedro Henrique aqui Eu acho que Cláudio aqui Quem tá assistindo o programa 80% conhece Escalabrinho Né? Ele é filho do Escalabrinho Que tá aí presente Isso Com essa vitamina que seu pai te dá Só tem que ir, não tem? Com certeza Ah, que artista é ele que vende E dá vitamina É o nosso empresário Até hoje Graças a Deus Chegamos onde nós estamos Graças a ele Sim Sempre lembrar disso E estamos correndo Vamos fazer uma música Vamos fazer uma música da nossa CD Vamos fazer a Desatino Desatino Vamos lá então Mais música então Vamos fazer uma música Vamos fazer uma música Desatino É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Amor diferente Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Esp ripple A vida A vida Escrevendo vem de fora. Parabéns. Obrigado, obrigado. Vocês merecem, viu? Nós queremos também, Judinho, agradecer a todas as cidades vizinhas aí de Sinop, que tem recebido o show de Pedro Henrique e Giovanni, e tem recebido o nosso trabalho com braços abertos. A gente tem sido recebido onde a gente passa com muito carinho, com muita atenção, e nós temos muito a agradecer todos os municípios aí, aqui do norte do estado do Mato Grosso. Inclusive as rádios da região, né, que tocam nossas músicas, que estão abraçando o nosso trabalho. E o... Quero dizer que o pessoal aqui, eles estão de violão, mas no show vocês levam um equipamento complexo, músicos... Nós temos uma banda completa, com seis integrantes, nós temos toda uma estrutura de palco, iluminação, inclusive nós temos a melhor e maior estrutura do norte do estado. Então o show de Pedro Henrique e Giovanni é totalmente diferente disso aqui. A composição do nosso show é outra. O nosso show é 105% de músicas alegres pra cima, então é totalmente diferente. Que bom então, viu? Olha, aqui tem um monte de CD, eu não sei como é que nós vamos fazer pra sortear, ou vocês depois vão distribuir aqui, né? Acho que é até melhor, né? É, distribuir nas mesas a gente trouxe. Isto. Mas tá aqui o CD. Diz uma coisa, pra mim comprar o CD, como é que faz? No show de vocês, lógico, mas tem alguma loja em Sinop ou na região? Então, Judinho, a nossa prioridade com esse trabalho é divulgar o nosso nome, o nosso serviço, as nossas músicas. Então, a gente fez 10 mil cópias desse CD pra distribuir em todo o estado do Mato Grosso, sem cobrar nada de ninguém. Esse trabalho tá chegando ao ouvido de todos, gratuitamente, porque a gente fez pra divulgação mesmo. Certo. Então, parabéns. Tá aí, ó. Trabalho de primeira, de Pedro Henrique e Giovanni. Esse é o primeiro, né? Com certeza vai vir muito pela frente. Se Deus quiser, tem mais um esse ano. Já estamos com composições, mexendo já na no... Partiu do meu histórico. Isso. E se Deus quiser, até mais ou menos dezembro, novembro, a gente termina o segundo. Tá ótimo, então. E vamos lançar no programa, viu? Com certeza. Esse, vocês atrasaram, mas o próximo... Vamos com mais uma música? Vamos. Vamos mandar uma música agora. O nosso show é mais ou menos desse jeito aqui, assim. Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor. Bebi demais na noite passada. Eu só me lembro, no começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cana Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheirando cerveja O som no talo, só comoda a sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? O sol rachando já passou no meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do tião Não dá um remédio Preciso me orar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que casa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou no meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do tião Dá um remédio, preciso me orar E pelo jeito a festa aqui não vai parar O sol rachando já passou no meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha DJ mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do tião Dá um remédio, preciso me orar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Mais ou menos assim Essa aqui tá aqui também? Essa não tá, essa a gente faz no show Ah, no show, né? Essa é uma das que a gente faz no show, na verdade Tá certo, então Mais uma vez o telefone aí, então, Giovanni Passa aí Pra quem quiser contratar a dupla Pedro Henrique e Giovanni Tem o número do escritório que é 6635312319 E o telefone do nosso empresário 96371515 Escalabrim Empreendimentos Artísticos Mandar um abraço ainda ao Escalabrim que tá aí assistindo o programa Irineu, né? Irineu Porque eu quero mandar um abraço pro seu tio Toninho Que não perde nenhum programa lá no Jardim Paraíso, Escalo Tio Tony Um abraço a você Toninho e todos aí do Jardim Paraíso Olha, Giovanni, obrigado Pedro Henrique, obrigado E por essa vez no programa Com certeza Da formação da dupla, primeira vez que você tem no programa E eu quero que vocês vêm participar Com certeza a gente volta É um prazer totalmente nosso de estar Vindo aqui fazer uma participação especial no seu programa É sempre bom ter parceiros igual você Que convida, que chama pra vir Tá mostrando um pouco da dupla, né? Pra região Programa que passa em várias cidades E eu acho que é isso aí Mandar um abraço também pra todo o pessoal de Cláudia Pessoal que tá assistindo o programa agora Valeu E eu, nossos conterrâneos A galera de Sinov também Deixar um abraço A todos os apoiadores Todo o pessoal radialista Comunicadores da televisão também Nosso grande abraço Muito obrigado mesmo E com certeza a gente voltará mais vezes Obrigado, valeu Quero mandar um abraço Ao Josimar Formigoni Diretor da TV de Cláudia Que está aí presente Onde todos os domingos O programa Canta Nossa Gente Das nove às dez, né Josimar? É esse horário, né? Aliás, das oito às nove Isso, das oito às nove TV Capital da Cidade Cláudia O intervalo é bem rapidinho Nós já vamos estar de volta Com mais música no programa Canta Nossa Gente Hoje, especial gravando aqui No restaurante Veneza Na Cidade Cláudia Voltamos a apresentar O programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta com o programa Canta Nossa Gente Nesta noite Gravando aqui No restaurante Veneza Depois Uma chuva fora do tempo, né? Nesse mês de maio Esperamos que essa chuva Sempre venha fora do tempo Junho, julho, agosto E assim por diante, né? Nós vamos prosseguindo Trazendo mais música E música agora Eu vou trazer no programa Esse conjunto Que eu tenho grande admiração Porque Eu digo que eles já fazem Parte do programa Canta Nossa Gente E cada vez que a gente Vem aqui na Cidade Cláudia Eles Têm orgulho E São parceiros De estar no programa Canta Nossa Gente E eu tenho todo o respeito Por esse Conjunto musical E eu gostaria Que vocês recebessem Com a grande salva de palmas Aqui, ó Na esquerda Raízes do Sul Obrigado Obrigado, minha gente Obrigado mais uma vez A você, Gilzinho Que sempre Proporciona a nós Essa oportunidade Agradecer ao povo Que está presente aí O José Mar Nosso grande parceiro Que divulga Aos domingos O nosso programa Um abraço Para o José Mar E mais uma vez, Gilzinho Raízes do Sul Está sempre à disposição Para cantar em Cláudia Cantar em Sinop É só você ligar E você sabe Que você pode contar com a gente Então está ótimo Beleza Pode falar Vamos começar então A fazer um Do Teixeirinho Saudar da minha terra Vamos lá, Gaiteiro O que você pode contar com a gente Carinha abençoada ao meu rio Hoje em tão distância já não penso em nada Só penso na gauchada que me diverti Hoje em tão distância já não penso em nada Só penso na gauchada que me diverti Deixei a minha casa de tabuá de pinho Só lembro dos carinhos de uma tenda linda Da noite eu vi um rio grande que eu passei com ela Só o recado dela que me resta ainda Eu digo muito bem aonde estou morando Saudade mesmo Jesus que é problema meu Qual era o ser humano que não tem lembrança Você foi de criança, terra almeira seu A lei do dormimento é quando a noite cai Meu banho lá se vai por esse céu azul Paguei o pensamento, passei a dor Não pago viajando como afaga o Rio Grande do Sul Mas quando eu acordo vem clarendo o dia Eu choro de alegria porque sonho vi Assim no meu cavalo vou e andar passando Pássaros cantando o carro onde eu nasci Assim no meu cavalo vou e andar passando Pássaros cantando o carro onde eu nasci Aê, Raízes do Sul no programa Canta a nossa gente É da casa, viu? Parabéns pra vocês, tem um baita de um conjunto aqui em Cláudia, hein? E hoje está faltando a moça, né? É, na verdade ela não pode estar presente É a Yasmin Ah, tá faltando Porque o resto está aqui, né? É, todo mundo diz que o normal é ter uma banda O nosso é um bando mesmo Tá bom então Ó, contratar eles Telefone 9902-1271 1271 9902-1271-66 No DDD Raízes do Sul, né? Parabéns, moçada Cada vez O Alípio é Ele tem mais de 100 anos, não tem? Porque faz 30 que eu conheço Ele está do mesmo jeito É mais o mesmo O Alípio é um velho companheiro nosso Está sempre dando apoio para o Raízes do Sul Certo Coisa que, poxa Fugiu a memória Esse é o gaúcho do Paraná O Vilmo Vilmo O Vilmo também sempre firme, né? No conjunto, né? Parabéns, são uma turminha unida, né? Isso que precisa, né? Graças a Deus, Júlio Sempre estamos aí à disposição E aí tem os dois gaiteiros, né? Opa, Toninho Gaiteiro e o Mané Gaiteiro Vamos lá, apoio para nós aí O Mané, isso O que vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma valsa da terceira dimensão Minha Bela Minha Bela Minha Bela Bela Dona És o amor que eu sempre quis Minha Bela Bela Dona Te amar me faz feliz Minha Bela Minha Bela Bela Dona Bela Dona És o amor que eu sempre quis Minha Bela Bela Dona Te amar me faz feliz Este brilho Este brilho Do teus olhos Iluminam a minha estrada Com você Tenho tudo Sem você Eu não sou nada Eu queria Eu queria Ser a flecha Do colpido Da paixão Pra ficar Sempre Gravada Dentro do Seu coração Minha Bela Bela Dona És o amor Que eu sempre quis Minha Bela Bela Dona Te amar me faz feliz Minha Bela Minha Bela Bela Dona És o amor Que eu sempre quis Minha Bela Bela Dona Te amar me faz feliz Minha Bela Bela Dona És o amor Que eu sempre quis Minha Bela Bela Dona Te amar me faz feliz Teu corpinho Tão bonito É uma fonte De desejo Me lambuzo Na tua sede Na doçura Dos seus beijos Minha alma Te amar me faz feliz Se encantar Com o amor Minha Bela Te amar me faz feliz Minha Bela Minha Bela Minha Bela Música que é o Raiz do Sul E olha aí Olha aí o pessoal Aplaudindo Você viu E beleza Prepara mais uma música aí Raiz do Sul Enquanto aqui Eu quero agradecer O Posto Trevão Combustível 100% Petrobras Eletro Nop Materiais Elétrico Móveis Gazim Na cidade de Sinop Três lojas Em breve Mais uma loja Com 4 mil metros Lá na Andremagem Cambará Materiais de Construção Mecanorte Mecânica e Autoelétrica Forteza O Sabor Brasileiro Brunete Som É a retífica De motores Rei Aqua Plus Piscina Mármores E granito E também Vidros Blindex Vidros Temperado É Blindex Não esqueça Essa marca Desde 1954 E a única empresa De vidros Que tem um 0800 Eu quero chamar aqui É Agora Com permissão De vocês Que estão aqui presente O diretor aqui Da TV de Cláudio O Josimar Josimar chega aqui Só dizer Boa noite A esse público Que está aqui presente Que cada vez Recebe nós aqui Com muita alegria Participam Isso a gente É Se orgulha demais De cada vez Que a gente Vem gravar Aqui No restaurante Veneza E aqui na Cidade de Cláudia E o Josimar É diretor Aqui da TV Capital Na Cidade de Cláudia E diz que O comentário aqui Josimar É demais Diz que a TV Hoje você pegou Olha Esse é o cara Que precisar Que precisar É o cara que precisava Para a TV Boa noite Boa noite Tio Dio Boa noite Cidade de Cláudia Boa noite Esses meninos aqui Que já tem uma história Nessa cidade Inclusive está aqui O meu primeiro professor Da cidade de Cláudia Professor Adacir Está vendo Até que eu não erro muito No português Quer dizer que o professor Foi bom Tio Dio É com prazer Que a cidade de Cláudia Recebe você A sua equipe E esse programa maravilhoso Que nós temos o orgulho De todos os domingos pela manhã Às oito horas da manhã Transmitir através Da nossa TV Record Nossa TV local Uma TV que Como você disse Que já lhe falaram Que tem muita audiência Tem audiência sim Porque é uma TV Onde nós falamos a verdade E doa a quem doer Enquanto estiver fazendo o bem Não vamos falar do bem Se fizer o mal Não vamos falar do mal também Eu acho que a vida Tem que ser assim Como uma vez Um amigo meu me disse Mais vale Uma verdade Feia Do que uma mentira bonita E é esse o lema Que nós temos aqui Na TV Capital Portanto Hoje nós temos Dois horários Que passamos semanalmente Que é das 11h45 Até as 12h45 Que é o programa Realidade Nós temos a segunda edição Do programa Que passa Às 18h45 Tem uma duração De 30 minutos E nos finais de semana No sábado Também Por exemplo Amanhã Retrospectiva do que acontece Às 11h45 E no domingo Nós temos o prazer De receber Esse programa Que vai para todo o norte Do estado de Mato Grosso E eu acho isso importante A gente mostrar O que acontece Na nossa região Mostrar o que é nosso Mostrar o valor Da nossa terra E o orgulho Que nós temos De ser brasileiro Ser matogrossense Não importa onde você nasceu Você mora nessa terra Você é matogrossense Por isso Eu passo Vou continuar passando Lá no meu programa Começa às 8h da manhã Do domingo O programa Canta Nossa Gente Agradeço a você Por vir a Cláudia E mostrar aqui A essas pessoas Que a cada dia Procuram o melhor E o melhor Está aqui Nessa cidade fantástica Que é a cidade de Cláudia Obrigado Josimar Cadê uma salva de palmas Nosso diretor Aqui da TV Capital Obrigado Continua assim Cada vez melhor Vamos Prosseguindo E trazendo mais música Com esse conjunto E antes da música Eu quero falar do site Viu gente O site tem um programa Inclusive tem todas as TVs Que exibem o programa lá www.cantanossagente.com.br Aí você tem notícia No meio artístico Você tem lançamento De CD Dos nossos regionais Você também tem aí Últimos seis meses De programa Se perdeu o programa Pode assistir lá no site Viu gente Quer entrar em contato Com o programa também 66-9985-1168 Música de volta Com esse baita conjunto Raiz do Sul Beleza Jundinho Quer também aqui Aproveitar para agradecer A presença da minha esposa Minha irmã que está presente Aí a primeira vez A Caldevânia Abraço Desembaro mais uma vez Grande abraço Seu programa está Cheque no último Vamos fazer agora Dos Bertuzzi aí Festa do Morro Feio Bora Gaiteiro Vamos lá Um dia desta semana Tava parado o remédio Quando chegou o janeiro Contado por tudo o remédio Quanto aí deve dizer E ele é Sobrando o remédio Vinte e buscá Tumas pessoas Mas de novo o remédio Sou um gaúcho decidido e não sou muito rogado Voltei o cabalote, peguei o frito rastado Com uma gaita na garupa, nós já saímos ao cantado Quando chegamos na pedra, receio o caminhentado Quando chegamos na pedra, dei um bebê a três Soltaram o meu cavalo, a gaita mesmo tirei Corri o dedo no teclado, não passei os dedos E a moça que era eu mesmo, a brinca eu peito e cortei E os paredes e os cales, pois que claro morrías Com uma moça de chão, já disse era o que sentia Con seus valios rasos, água, coração, moito e vacia Até ouvidar e lembrar de tudo que ela dizia Cantando me defendi, no meu rosado eu mantei Saí cortando as fichas, pro meu rancho eu voltei Adeus, gaúcho, a formosa, sei, eu vou pra que não sei Da festa do morro feio, nunca mais esquecerei Festa do morro feio Obrigado, moça Com Raízes do Sul Baita música bem executada, que é dos irmãos Bertucci, né, Joãozinho? Os irmãos Bertucci Raízes do Sul, no programa Canta Nossa Gente, ó Quer contratar esse pessoal? 9902-1271 Tá na mente há muito tempo, viu, o telefone do Raízes do Sul Fique por aí, nós vamos fazer mais música, tá, gente? Não desliga a TV, não troca de canal O intervalo é só dois minutinhos Nós já vamos estar de volta Com mais música no programa Canta Nossa Gente Hoje, gravando aqui No restaurante Veneza, na cidade de Cláudia Voltamos a apresentar o programa Canta Nossa Gente Já estamos de volta com o programa Canta Nossa Gente Este programa que é uma lasca da nossa música brasileira Nossa música verde e amarela Esse é o palco do artista Você não se apresentou ainda no programa? Entre em contato comigo mesmo No telefone 66-9985-1168 Venha mostrar sua música Aqui no palco do programa Canta Nossa Gente Quero mandar um abraço bem apertado A cidade de Guarantã do Norte Onde no dia 29 Aí deste mês nós vamos estar lá Gravando o programa Canta Nossa Gente Certo? Combinado? Vamos prosseguindo E eu vou trazer esse conjunto Pra fazer a última música Pra nós finalizar o programa E assim por aqui eu deixo o abraço E volto domingo que vem Se Deus quiser Lembre-se Que se leva da vida É a vida que a gente leva Música Com raiz do sul Beleza Vamos mudar um pouco o estilo Vamos pôr uma sertaneja agora Doutor e Sampaio Vamos lá Gaiteiro Antes de perder você É a vida que vem Música Antes de perder você Música Eu não fumava Eu não fumava Antes de perder você Eu tinha paz Tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava Eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro Noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esta dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Um abraço pra mesa 44 aí, moça Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Então vou beber esta noite Pra arrancar esta dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar Feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não te esquecer, amor Eu não te esquecer-o Se hoje eu não te esquecer, amor E whatnot Horro mi águenta Amém. Amém.